Mas não estou de dia quente aqui A carteira cheia de dinheiro está indo aqui Tchau, tchau. 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 A gente vai pegar o chico. A gente vai pegar o chico. Espera aí, amigão, vai que estão entrando aí Vai, dois Ascenta, ascenta Pé de Deus E aí, galera Esse suporte que tem, tem muito, né, na última Não é nada não botar no YouTube da imagem de vocês, cara? Não, pode pá Pode pá? Autonizado, então? Pode Conosso, então Essa vai chover, né, com Deus Vocês vão fechando aí, baixo pelo É, tá escurecendo tudo, cara Tá escurecendo tudo, cara Pração aí, galera Pra todos aí, ó Tentando tudo com Deus É nóis Junto e misturado